Música Bem meus amigos, estamos de volta com mais um quadro musical Músicas antigas, músicas modernas, músicas no passado Músicas que o tempo nunca pagou Vamos ver qual vai ser o artista, qual vai ser a música E quem é que vai dar brilho, quem é que vai dar cartaz Nesse quadro musical, que eu tenho a certeza que você vai acompanhar Vamos ver mais um artista brilhando Vamos ver mais um quadro musical, vamos ver Música 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 É que nos dá continuidade Bem meus amigos E voltaremos em uma próxima oportunidade Com mais um quadro musical Aguardem